O texto é como Mussolini triunfou. O texto é como Mussolini triunfou. No momento que os recursos policiais e militares normais da ditadura burguesa, em conjunto com as suas defesas parlamentares, já não são suficientes para manter a sociedade em um estado de equilíbrio, chega a vez dos regimes fascistas. O texto é como Mussolini triunfou. O texto é como Mussolini triunfou. A administração executiva e os poderes educacionais do Estado. Todo o aparelho de Estado, juntamente com o exército, os municípios, as universidades, as escolas, a imprensa, os sindicatos, as cooperativas. Quando o Estado se torna fascista, isso não significa apenas que a forma e os métodos do governo mudaram de acordo com o modelo estabelecido por Mussolini. As mudanças nesta esfera, afinal, jogam um papel menor, mas significa, acima de tudo, que as organizações dos trabalhadores são aniquiladas, que o proletariado é reduzido a um estado amorfo e que é criado um sistema de administração que penetra profundamente nas massas, o que serve para frustrar a cristalização independente do proletariado. Eis, precisamente, o fundamental do fascismo. Então, a partir desse texto, nós podemos visualizar as perspectivas do projeto bolsonarista. O bolsonarismo é um conjunto de movimentos reacionários que têm por objetivo esmagar os movimentos sociais, esmagar os sindicatos, esmagar os assentamentos dos trabalhadores sem terra, esmagar as ocupações urbanas do movimento dos sem teto, esmagar os sindicatos, esmagar as representações políticas dos trabalhadores, ou seja, esmagar e destruir o partido dos trabalhadores, destruir o partismo socialismo e liberdade, destruir o partido comunista brasileiro, o partido comunista do Brasil, a unidade popular, né? E todas as correntes de pensamento que representam os interesses de trabalhadores e trabalhadoras. Mas não só isso, né? O objetivo é sufocar qualquer perspectiva de vida democrática, né? De não só direitos sociais, mas direitos políticos, direito à cultura, direito à manifestação de pensamento. Então, esse é o projeto desse grupo, desse núcleo reacionário do governo bolsonarista. E eles procuram, de diversas maneiras, né? Isso é perceptível, influenciar na educação, né? Disciplinando cada vez mais a educação. Agora, teve uma medida provisória que dá o direito de indicação de reitores sem ter a devida consulta. De falta de recursos para a educação. De falta de recursos e concurso para a saúde pública. Ataque de bandos fascistas, né? Como aquele dirigido pela Sara Winter e outros vários movimentos que se organizam sob capa religiosa. Sob pensamento de defesa do mercado. Ok? Então, esse é o grupo, né? O objetivo central desse movimento fascista. Que tenta, de certa forma, expressar, claro, os interesses do capital financeiro. E se o governo bolsonarista ainda continua de pé, é porque setores do capital financeiro o apoiam, né? E ele quer se apresentar como o único tipo de governo, né? Que quer constituir um regime ditatorial fascista. Que pode servir aos interesses desse capital financeiro. Tanto interno, como principalmente internacional, vinculados aos Estados Unidos. Então, essa é a grande luta, né? A luta entre o fascismo e o antifascismo é uma luta da grande maioria nacional contra esse projeto dos setores minoritários. Então, nós temos um núcleo do governo neofascista ou fascista, né? De extrema direita. E nós temos esse... E ainda não... Ainda há uma tendência, né? Crescente de um regime cada vez mais forte. Mas o Estado brasileiro ainda não é o Estado fascista. Daí as disputas com o Supremo Tribunal Federal, com o Congresso Nacional, né? Com outros setores políticos burgueses, né? Que expressam frações burguesas que não têm tanta confiança nesse projeto. Da parte da maioria dos trabalhadores e das trabalhadoras brasileiras da cidade e do campo, só há um mecanismo de defesa contra o fascismo. É a defesa dos seus interesses. Uma frente única, né? Ou seja, o que é uma frente única? É uma frente de todos esses setores em torno da questão mais elementar de todas, que é a da sobrevivência da maioria do povo brasileiro. E a sobrevivência da maioria do povo brasileiro significa colocar a vida acima dos lucros. Então, exige um conjunto de medidas para satisfazer a necessidade da maioria do povo brasileiro. Tanto medidas imediatas, como a ajuda emergencial, que deve ser ampliada por pelo menos um ano, como a necessidade de mais recursos para a saúde, para a educação, como o fim, né? A revogação imediata da Emenda Constitucional 95, né? Que limita esses recursos para a saúde. A necessidade de acabar com a reforma da Previdência, a necessidade de limitar, inclusive estatizar o sistema financeiro, a importância de terra para quem precisa de terra, né? Para o campo, né? De casa, de uma profunda reforma urbana, né? Que garanta o mínimo direito para milhões de brasileiros e brasileiras de terem um teto, certo? Um teto para morar. Então, tudo isso está vinculado a grandes bandeiras históricas dos trabalhadores e das trabalhadoras. A única frente única possível, né? O único movimento capaz de barrar o fascismo é uma luta em defesa dos interesses da maioria nacional. E aí, o importante, para barrar esse processo que é expresso aqui pelo texto do Trotsky, né? Um processo de um governo fascista passar por um regime fascista para moldar um Estado fascista, né? Que quer sufocar qualquer tipo de liberdade. Não pode ser uma frente com os setores que apoiaram tanto a eleição do Bolsonaro, como apoiam a política econômica e social do Bolsonaro, né? Setores que não são contra a reforma da presidência Setores que estão nem aí para a privatização da educação Setores que defendem a repressão do povo, né? Dos estudantes, dos negros E todos que se mobilizam em defesa da democracia Então, isso tem que ficar bem claro Para barrar esse processo que foi expresso aqui nesse texto do Trotsky Que é um texto tratado, mas tem elementos universais, né? Ou seja, para barrar esse processo Esse processo de autoritarismo, né? Esse processo de fascistização do Estado Esse processo de esmagamento, né? Da vida das organizações que representam as maiorias nacionais É preciso uma unidade de todos os setores, né? De todos os partidos vinculados Aos movimentos sociais, aos movimentos populares De defesa da vida, né? Então, esse é o nosso comentário Para contribuir para a luta antifascista Ainda como a gente precisa fazer o nosso comentário Ainda como a gente precisa fazer o nosso Buena